O que é o Jumbo? Davó pedalou, escapou do Jimenez, por baixo o Jimenez na segunda foi bem O que é o Jumbo? O que é o Jumbo? O que é o Jumbo? A pole esticada lá pelo lado esquerdo com o Roberto O que é o Jumbo? O que é o Jumbo? Boa recuperação do Jiménez, roubou-lhe a bola do volante. Mais um cruzamento, coloca na área, Diego Costa tirou a sobra com o Jiménez, pé direito, Jandré. Rola alta, muito aberta, tentativa direto para o gol, acaba saindo. E de novo o Ituano querendo empatar, vem com o Jiménez, avançou, fez o passe para o Caio Cruz. Rola alta, muito aberta, tentativa direto. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.